Murilão da Roça Oi gente, hoje estamos aqui mais uma vez aqui no Murilão da Roça né Mas antes deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, também comenta e compartilha com seus amigos né Então vamos lá Gente, hoje aqui ó, eu vou mostrar, hoje aqui ó, eu não fui para o sítio, mas aqui eu vou mostrar as abóboras que a minha tia Maria colheu lá do sítio né mãezinha Isso aí filhote, ela colheu e trouxe aqui para a gente as abóboras né É, vou mostrar cada peso das abóboras né Ela trouxe abóbora e trouxe também alface né, alface e almeirão, o almeirão está lá em cima né É, o almeirão está lá em cima Ó, desce aqui, segura aqui que a mamãe vai contar quantas abóboras a tia trouxe Desce aqui para você segurar aqui o celular Se eu tentar acertar, eu acho que foi oito Oi, você acha? Então segura aqui ó Segura aqui Tá Tá Eu vou, eu vou, eu vou e pôndo aqui contando nessa caixa ó Vamos lá Ai, tá pesada hein, ó, tá pesada Uma Uma Vou pôr aqui na caixa, eita Uma Uma Olha o tamanho dessa aqui ó Duas Olha só o tamanho dessa abóboras É Duas Gigantesca É que eu já fui duas Acho que nem vai caber na caixa Três Gente, tá pesado Deve ter cinco quilos Essa abóbora, ó Gigante É, gente, essas abóboras Esses tipos de abóbora aí Que nasceram é gordona, hein Pesada Essa aqui é quarta Essa aí é quarta Quarta abóbora Essa aí tá menorzinha, gente Aí tem a quinta Nossa, a quinta A minha mãe quase deixou cair Quinta A quinta aqui, gente E É, a sexta A sexta é mais menorzinha Eu acho É, faltou dois números Tinha que Tinha que apagar dois números aí, né É? Quase acertei É isso aí, Murilão, ó Quinta abóbora Quinta abóbora Dá uma limpadinha Quinta abóbora Mas o Mas a menorzinha A que tem menos peso A abóbora que eu percebi Que tem menos peso Que é menorzinha É essa aqui É, essa daí é a menorzinha É Que as outras Que as outras eram gigantes, né Nossa Tinha 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 Uma parte grossona Assim, né Assim, ó Aham Essa parte aqui Que é a grossona É gigantesca A parte de baixo Então foi isso, né Gente Tchau Tchau Deixa o seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho Também comenta E compartilha Com seus amigos, né Então Tchau Tchau Galerinha Murulão da roça Eu sou filho do mato Eu venho da roça